Esse aqui é o rádio da Adriana Unita Rodrigues, lá de São Paulo, vamos ver como é que está aqui a situação, o rádio já foi aberto, com as marquinhas aqui de sujeira, mas esse é do transporte, que ele colocou umas borrachas ali para poder proteger o rádio, o rádio bem ousadinho, vou fazer os testes aqui no rádio e a gente já volta, fiz alguns testes aqui iniciais, equipamento aparentemente não tem nada para fazer não, só proceder aqui com o meu serviço, a gente quando pega o equipamento já foi usado, com certeza é palitado, é forçado, esse rádio aqui não foi forçado de forma que prejudique o equipamento, ao menos aqui o tempo que eu testei, mas a gente quando pega é comum, a gente pegar e enxergar o desleixo de algumas coisas né, deixar esse equipamento realmente digno, tive que refazer o sistema de filtragem todinho, o cara detonou com as chaves para poder colocar eco, é mole? Vou fazer um teste de potência aqui no rádio, para ver como é que está, já fiz um pré-teste aqui, alô testando, alô testando, alô testando, alô testando, alô testando, alô testando, alô test, alô test, alô test, Alô testando, 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 al Alô, 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 beleza, vamos ver como é que tá o áudio, passa aqui pela amplitude modulada, peraí, calibrar, beleza, desligar esse bip, alô, 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 vamos ver como é que tá o áudio, vamos ver como é que tá o áudio, vamos ver como tem amplitude modulada, alô, 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 interessante que é o seguinte, você tem uma leitura analógica aqui e uma analógica aqui do lado, vou te mostrar, alô, 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 em amplitude modulada quando você falar, deixar mais de frente aqui com o instrumento pra você ter uma certeza melhor, quando você estiver falando com o seu rádio, você vai ter uma ocupação de faixa de 60 watts, tá vendo, você tem uma portadora descansando de 35 e tem ali 60 watts pra poder usufruir da faixa, tá bom, alô, testando, 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 alô, testando, deixa eu ligar um outro rádio aqui pra fazer um teste, alô, testando, tem ssb, oi, oi, ó, áudio limpinho, oi, 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 olha aquele seu bip feio como é que tá agora, oi, oi, alô, 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 teste, olá, olá, tá vendo, agora ficou padrão, eu acho que ficou legal, hein, aqui é o que a gente tem, atuando de 0 a 10, filtro, realmente funcionando, que eu não estava, tá joia, a potência você viu, o rádio tava sem lac, mas foi efetuado de serviço normal, só desfazer umas cagadinhas ali, mas normal, né? Bom dia, companheiro, alemão, juiz de fora, aguarda a oportunidade, opa, tem um alemão lá pro juiz de fora, viu? Alemão, ela fala disso, cara, seu, então, você aprende alemão, aí eu aprendi, sim, eu peguei a mão dele, comecei a mão dele, já tinha que alemão, Fortaleza tem lutas e palmas, você escuta, companheiro. Positivo, companheiro, bom dia, um abraço, bom dia, outros colegas também falando com você aí, chegando é muito forte aqui pro juiz de fora, tá joia, parabéns pela estação, eu tô fazendo um teste aqui no rádio de um cliente, eu gostaria que você me desse uma reportagem aí, se o rádio tá contento, ok? É um Voyager VR-158, é GTLDX. Ah, tá, eu queria saber, qual é a sua antena que tá operando e que altura que ela tá? A minha antena tá a 5 metros do telhado e é uma Steelbrais 5 oitavos de onda e não tá com estacionária boa não, eu tô operando contigo aqui, ó, deixa eu te mostrar, ó, ó, lá com quase 3 de estacionária, ok? Tá até batendo no canto ali o ponteiro, o que não era pra poder acontecer. Projetivo, Alemão, é TX-7 braço, 0010 Lucas, é, discutando muito bem, dá certo, final 9, áudio bom, pelo repado do equipamento, ele tá chegando aqui de boa forma, tem muito ruído na propagação, aí você consegue, é, eu consigo entender bem o que você fala, né, claro que a gente fala, tem também o ruído, né, mano, então a gente tem que entender o que o cara fala, né, que tá, tá com a história que talvez tenha o sinal de qualquer companhia de QRM, né, de propagação, mas tá bom, o rádio aí tá, não 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 tá, ok, Alemão? Ok, fico feliz aí pela reportagem, viu? Te agradeço aí o contato. Eu te escutei sábado passado, a gente trocou as ideias aí, no outro sábado também. Aí, de vez em quando, é bom ficar nesse QAP aqui, que a gente consegue escutar vocês com mais facilidade, porque nosso QAP aqui é o 14 AM, né? Aí, de vez em quando, eu vim aqui no 13, ver se vocês estão por aí, tá bom, querido? Fico feliz aí pelo contato, obrigado pela oportunidade, agradece a turma da sua região aí, o espaço aqui. Bem, meu amigo, seu rádio tá pronto? E é isso aí. Foi. Semana passada. Ah, tá legal, tá legal, tudo tá certo, viu? Se tiver, vai estar nota 10, o Voyage aí, pode crer, viu? A informação por aqui não é graciosa, não. Se tiver, tá bom, eu não lhe dizia, viu? Não adianta a gente enfeitar, pode dizer que dá pra agradar a pessoa aí. Tá bom, aí o negócio também fez o reparo, ok? Obrigado, querido, te agradeço aí. Depois a gente conversa mais, tem que fechar o rádio, ok? Fica com Deus. Tá com o contato aí? Juiz de fora, Minas Gerais. É, rapaz, eu também tenho um alemão e juiz de fora, Minas Gerais, tá certo, viu? Tá tudo que é CL, é PX, 7, 9, 10, 10, 10. Ouvindo o pessoal por aí, pode receber o nosso canal aqui, o canal do presidente, ok? Presidente, primeiro atão, ok? Positivo, com certeza. Qual que é o seu segundo QAP? É, eu, vem cá, você também é rádio amador? Positivo, mas não vem ao caso. Qual que é o seu segundo QAP, aqui 11 metros mesmo? Canal 5, ok? Canal 5 LSB. Eu funciono por aqui, Febinho, com a rapaziada, com o canal do presidente, que é o canal 3 USB. E também tô lá pelo canal 5 LSB, mas o pai é do mundo bem, ok? Beleza, beleza. Depois a gente troca o indicativo aí com mais tempo. Tem que finalizar esse vídeo aqui, senão vai ficar muito tenso, tá bom? Você vai ficar famoso, hein? Ah, pai, pois é. Olha, vamos fazer um teste depois de 6 metros, viu? Você tem 6 metros aí? Tem, tem tudo aqui. É, vamos marcar pra gente fazer, viu? Vai lá, fechou, aí depois que tu é o resto aqui, alemão. Um abraço, que eu bem forte. Valeu, fica com Deus. Até mais. Meu amigo, seu rádio tá pronto. Espero que você fique muito satisfeito, faça muitos contatos. E muitos contatos, e muitos contatos, e muitos contatos, e muitos amigos, tá bom? Se você gosta dos nossos vídeos, dá um likezinho aqui no YouTube. Esse é o momento. E não no Facebook. Larga o Facebook pra lá. Um abraço. E aí E aí E aí